Reduzir o tamanho da máquina pública é fundamental. É obrigação no momento de crise de máquina pública inchada, é obrigação de qualquer eleito neste país. Agora eu vejo, neste momento de eleição, todo mundo fazendo proposta deste tipo. Eu vejo candidatos neste momento, eu vou reduzir, quero que tenha menos deputados, quero que tenha menos senadores, menos cargos comissionados, mas já tenha dois mandatos de deputado federal, já foi prefeito, já foi tudo. O que ele não fez antes? Eu tive um único mandato até hoje na minha vida de vice-governador. E quando assumi, reduzi de 74 para 20 cargos comissionados. Não sei fazer fantasia nem propaganda, eu cumpri um compromisso de respeitar o dinheiro público. Eu reduzi o orçamento da vice-governadoria de 8 milhões e pouco para 3 milhões e pouco, 3 milhões e 600 por ano. E ainda assim, ao final de todos os exercícios, ainda devolvia mais 300, 400 mil ao Tesouro do Estado, porque não tinha gasto. Porque lá na vice-governadoria é área meio. Não entrega uma cibalena ao cidadão. Não entrega um remédio. Então não pode ser inchado, não pode gastar muito. Tem que ser inchado desse orçamento para sobrar dinheiro para a área fim.